O que tinha acontecido? Ela tinha quebrado o fio aqui dentro, que estava dando curto no fio. A gente cortou e emendou os quatro fios, positivo, negativo, o fio terra e mais um outro positivo, que é essa bomba que é uma bomba de 220 volts e o controlador dela transforma 220 em 220 trifásio, tá bom galera? Então por isso que ela vai quatro fios aqui. E é o seguinte, então para quem assistiu a live, para quem não assistiu também, a gente vai fazer agora a resina para a gente colocar aqui, não pode ficar sem o fio, tá bom galera? Você pode emendar o fio aqui, mas depois que você colocar na água, isso aqui vai dar curto. Então a gente vai usar aqui o catalisador, resina para lã de vidro mesmo, tá bom? Resina acrílica para lã de vidro. Então para fazer isso aí, a gente usou uma chave de fenda, deixa eu pegar aqui ó, a chave de fenda, a gente deu uma moladinha na ponta dela e saiu quebrando essa parte, tá vendo ó? Tem um buraco aqui ó, saiu quebrando, olha aí o cascalho que saiu de dentro dela, para ficar mais fácil a gente fazer a manutenção, a solda no caso né? Então soldamos os fios, colocamos aí uma fita isolante, para não ficar encostando o fio no outro. Agora a gente vai colocar esse fio todo aqui para dentro ó, assim. E aonde a gente fez esse buraco aqui, na resina que já tem aqui né? Uma resina original de fábrica. A gente vai colocar esse fio lá para dentro e vai tampar isso aqui de resina de novo. Então esse fio aqui vai ficar todo lá dentro. Vou fazer um pouquinho mais, se sobrar, não é joga fora, tem problema mesmo. Olha aí, não pode cair esses pedação aí dentro. Agora a gente vai colocar o catalisador, que é isso aqui ó. Vou colocar uns par de pinguim. Quanto mais pingo desse aqui, mais rápido é a secagem. E usando a chavinha de fenda mesmo aí ó. Vamos mexer aqui. E depois do fiozinho ajeitado tudo aqui dentro. Tá vendo aí? Ó. A gente vai vir então com a resina. E vamos fazer isso aqui ó. Enchendo de resina de novo. Igualando ali com a outra, ou até mais um pouquinho também, não tem problema. Ó. E o fio tem que ficar aqui ó. Pode esquecer. Vem aqui na saída aqui ó. Duas horas depois, você vem aqui no fio ó. E mexe no fio. Tá vendo? E não afeta em nada lá de novo ó. Ficou zero, 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 zero a bomba. Só vim com a capinha de novo. Coloca ela aqui. Pronto. Aí ó. Bomba topzera. Ficou zero. Ficou zero. Obrigado.